E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. No passeio de hoje nós vamos fazer o Circuito de Caburé, onde uma das primeiras paradas é em Vassouras, uma ilha famosíssima pelos macaquinhos que tem por lá. Esse passeio é um dos mais gostosos de se fazer, até o momento, não foi? Até o momento. Porque você vem de lancha, vem curtindo a natureza. É um passeio que dura cerca de 50 minutos percorrendo o Rio Preguiças, que é um rio bem tranquilo, muito calmo, que inclusive é por isso que ele recebe esse nome. É uma das explicações que ele recebe esse nome, é pela sua tranquilidade, pela sua calmaria. É realmente um passeio bem tranquilo e bem gostoso de se fazer. Durante todo esse período, nós viemos com guia, explicando diversas coisas sobre a região. Uma delas, por exemplo, foi um dos canais artificiais que nós passamos logo no início, que foi um canal artificial criado lá na década de 40, para economizar tempo. Já que não utilizavam embarcações motorizadas, eles fizeram artificialmente um atalho para poder economizar tempo no seu dia a dia. Nós passamos agora há pouco por várias palmeiras de Buriti também, que é muito utilizado aqui na região para fazer diversas coisas. Eles aproveitam o máximo possível essa planta. Eles utilizam fruto para poder fazer, por exemplo, sorvete, doces. Outra coisa que eles utilizam também é a fibra dele para poder fazer artesanato, por exemplo, e as folhas para poder cobrir as casas e cabanas que tem pela região. Agora nós vamos aproveitar a nossa primeira parada para explorar vassouras. E a todo momento é chegando e saindo lanchas daqui e sem dúvidas alguma a maior atração é ver os macaquinhos. Os macaquinhos ficam ali, vocês conseguem ver que já está cheio de gente ali, eles invadem a ilha e são atração, né? São um show a parte. Só que tem que ficar com a bolsa ligada, igual a Isadora está aqui agora, olha. Tem que colocar a bolsa para frente porque senão eles abrem, né amor? Abre mesmo. Eu me desesperei, já ia ver os macaquinhos. O que vocês fazem? O que vocês fazem? O que vocês fazem com medo? Pua, ele está com o negócio na mão, pegou. Rápido. Ah, Jefe, você acha que eles eram passos? Olha aí, no meio da avisa. Viu como eles são rápidos? Então tem que ficar, olha, com as mochilas, igual a gente está, olha. E sem comida, na mão e na bolsa. Porque senão eles abrem, eles conseguem abrir o zíper e pegam a comida que a pessoa tem. Olha aí. É, estão ligados nele. É o cheiro. É o cheiro. Olha que coisa linda. Quem deu essa banana para eles? Você viu? Não, não vi não. Não? É a maçã. É a maçã. É a maçã? Ela tirou a maçã e dividiu com eles. Interesseiro, né? Acabou, vai embora. Acabou, vai embora. Aquele ali tem cara de ser mais de idade, olha. O chefão, né? É o chefe. Olha aí a cara dele. É bravo esse aqui. Olha aí. Eu vou arrumar seu pané. Honra. Cuidado com o banana, né? Ah, tá com a comidinha ali. Olha. Interesseiro, assim. Este é o paraíso dos macacos. Que lindinho. Nunca tinha visto a gente tão perto assim. Olha aqui no chão. Acho que eu também nunca tinha visto um macaquinho tão de perto assim. Ai, que gracinha. Tô tão feliz agora. Mas o Gui explicou, não foi que eles são espertos. Tem que tomar cuidado com a bolsa, com as mochilas. Tem alguma comida dentro da bolsa, já era. Eles abrem mesmo. E eles são as maiores atrações aqui, olha aí. Vem todo mundo pra ver essas belezuras. Tem mais maçã? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá interessado na maçã. É rápido. Meu Deus. São agressivos, né? Mas não toca não Olha esse aqui Aqui tem várias placas dizendo que não é pra alimentar os macaquinhos Mas se você trouxer banana ou maçã, você pode alimentar Na hora que a gente tava chegando, o cara tava com um pacote de castanhas, né? Eu acho que não era a intenção dele dar pros macaquinhos, mas levaram, foi roubado Só que aí o pessoal começou a dar pão de queijo ali pra eles e aí o guia já não aprovou, não foi? É, não pode, né? Isso, então se vier só com uma frutinha, uma bananinha e banana, eles atacam a pessoa, né? A pessoa não consegue nem chegar lá nos macaquinhos, eles que chegam até a pessoa É, e agora uma menina foi atacada Foi atacada, tadinha E ela nem viu ele chegando, ela tava a caminho ainda Distraída A nossa segunda parada é aqui em Mandacaru Mandacaru tem duas formas de chegar até aqui A primeira é de barco ou lancha, que foi como nós viemos E a segunda é de veículo 4x4, seja uma caminhonete, um quadriciclo, também dá pra chegar por aqui É cerca de 30km de distância de barreirinhas E antes de chegar lá no farol, a gente parou pra repôs energias, né? Tomou um açaizinho aqui natural Como a gente tava passando ali O guia falou que por aqui também, além do Buriti Tem os pés de açaí também Então a gente parou pra tomar um açaizinho natural gostoso Tá geladinho, então... Da região, hein? Da região, dá pra repôs energias aí pra ver se a gente vai encarar essa subida Só pra informar pra vocês Eles falaram que são 160 degraus até chegar lá em cima Mas a gente pode falar que subiu 320 Porque a gente vai subir e vai descer também Então pode colocar aí que a gente percorreu 320 degraus Pra poder fazer essa missão aí Então vamos lá que o degrau já tá... Ô degrau Vamos lá que o farol já tá vim aqui na frente Listen, listen to me, hear me You can't stop chasing your dream Just because somebody in your life won't chase it with you You can't stop believing in yourself Just because somebody in your life won't believe in you You can't stop chasing the dreams of your life Just because when you know, when you do it You're gonna have to do it all by yourself Olha aí, chegamos no farol das preguiças Mas é porque o povo é preguiçoso, amor? Não, com certeza não é Isso deve ao nome do rio, né? Rio Preguiças Por falar nisso, a gente tá pertinho da nossa terceira parada Daqui a gente já vai almoçar lá em Caburé Caburé, pra quem não conhece É uma faixa de areia assim que divide o mar do rio Então nesse passeio que nós vamos daqui a pouco A gente pode fazer as duas coisas Nós podemos banhar no rio Andar a 300 metros e tomar um banho de mar também no mesmo lugar Então eu creio que vai ser um passeio bem gostoso É por lá que a gente vai almoçar, falei isso? Não É por lá que a gente vai almoçar também E no comecinho do vídeo, amor Você falou só do rio Preguiça Porque era um rio mais lento e tudo Você não falou também que tinha animais do bicho preguiça, né? Isso, verdade O pessoal falou que antigamente também tinha muito esses animais por aqui, né? As preguiças Mas com o passar do tempo, devido à caça Eles foram ficando cada vez mais raros de se ver nessa região Agora é só seguir pra Caburé Como o pessoal fala, é que é só atravessar o rio Bom, e essa aqui é a graça de Caburé Nessa única faixa de areia, você consegue banhar no mar, igual a gente tá agora E depois atravessar e tomar um banho de rio pra poder tirar esse sal do corpo Você prefere o quê? Banhar no mar ou no rio? Eu prefiro no rio porque é mais tranquilo Mas eu achei... tipo assim, não tem ninguém banhando lá Então eu já fico com medo de banhar Só prefiro aqui o mar Olha que bonito esse suculado, mostra o seu, amor É de Copacabana Pintadinha, assim É quando você se aproxima, olha Isso aqui é onde fica aquela fruta jussara Aqui atrás, vocês conseguem ver Que são amarrados de dois em dois Aqui tá os nozinhos, amor Olha a perfeição do detalhe Ah, é verdade Deixa eu focar Aqui o vermelho, dá de ver melhor Tá vendo? Uhum Dois em dois Bonito, né? Bem feito? Bem feito, gostei O almoço desse passeio vai ser o peixe frito ao molho de camarão Vai acompanhar uma farofinha, pirão e o arroz branco Pra beber, a gente pediu uma jarra de suco de abacaxi Bora Hum, bom, viu? Aqui em Caburé você consegue ver algumas estruturas de alvenarias Mas são bem poucas e atualmente elas são proibidas de ser construídas Então só tem as que restaram Bom, pessoal, então é isso O desembarque é aqui no porto de Barreirinhas novamente Daqui nós seguimos pra casa ou a gente vai comer alguma coisa? Vamos comer alguma coisa, né? Porque esse canal tem que terminar no restaurantezinho, no cafezinho Tem que terminar na comida O nome dele e a fachada pra vocês Tá aí, ó Café no ponto, viu? O interior dele é bem aconchegante Lembra bastante aqueles comérciozinhos Como é que eu posso falar? De interior, de esquina Olha aí que clima gostoso As duas já estão aqui dentro Esperando a gente Tá pedindo? Ainda não Mesma pedida de ontem? Não Eu vou querer um cuscuz hoje Hoje você vai querer um cuscuz? E a senhora? Cuscuz Também A senhora vai querer o que, mãe? Crepioca Crepioca E você? Cuscuz também Ontem você pediu cuscuz? Nada não, eu gostei Agora, olha essa combinação aqui De cuscuz com Coca-Cola Me diz aí nos comentários Quem é que já viu alguém comendo cuscuz com Coca-Cola Além da Isadora? Ah, e onde que nós comemos com o quê? Chocolate quente Chocolate quente Nem combina É, parece que é mais próximo do cafe com leite Não, combina com café Combina sim E a dona Sandra aqui começou com cuscuz com suco Essa galera tá diferenciada Diz aí Por que não café? Café da insônia na beinha Tadinha Foi dormir ontem Uma hora da manhã Com insônia Bom, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um grande abraço pra todos vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau